Hoje é quinta-feira, né? Dia 2 de novembro, dia de finados, e eu venho aqui, é, dizer pra você que eu acho que nós da família Loro, né, e vocês fazem parte dela, estão de luto. Porque o Loro, uma ironia mesmo, né, ter ido véspera de finados, né, é um filho amado, né, ter no meu lado durante os últimos 25 anos, é, que me deu.